e hoje a gente vai aprender a solar no tom de lá maior ok a gente já viu nos tons de dó sol e de ré agora no tom de lá eu vou passar para vocês várias sacadas de bem interessantes que eu uso muito para criar melodias e solos ok na escala de lá maior a gente tem três sustenidos né seria o dó o fá e o sol ok vamos lá vamos pegar a escala na vertical depois na horizontal na vertical seria lá maior si dó sustenido ré solto mi fá sustenido sol sustenido lá si dó sustenido ré mi fá sustenido sol sustenido e lá e no tom de lá maior a gente pode usar o baixo solto lá é o me beleza é bem interessante ó então a gente pode ficar à vontade né para usar esses baixos soltos e criar solos arranjos por aí vai agora a ideia é tocar e essa escala né na horizontal aproveitando esses três baixos né exemplo vamos lá partindo aqui da nota me e a nota dó sustenido que são notas que pertencem ao acorde né a escala vou pegar aqui corda 4 e a segunda corda e vou fazer a escala toda na horizontal e vou usar como intervalos harmônicos né partindo aqui ó da quinta do acorde ó mi e a sua sexta dó sustenido e segue só sustenido né e me lá e fá sustenido se sol sustenido e lá e ré e si posso tocar harmônico juntos né ou melódico né uma nota de cada vez olha que lindo dá para criar um monte de arranjo aqui beleza agora a mesma ideia só trocando baixo ó mi que legal né agora vamos pegar essa mesma ideia e transportar para as seguintes cordas né terceira e primeira partindo aqui do lá e a sua sexta fá sustenido sempre respeitando a escala tá a gente está na escala de lá maior onde a gente tem três sustenidos né fá dó sol vamos lá então lá fá sustenido e lá ré e si mi e dó sustenido fá sustenido e ré sol sustenido e mi beleza posso tocar os três baixos tanto ré e brincar aí nessas notas né nessa escala e criar um monte de arranjo um monte de sol introduções por aí vai vamos lá vamos ver aqui alguns exemplos tá agora você está se perguntando por que professor posso usar esses baixos ré e mi porque pertence ao campo harmônico de lá maior né a gente tem aqui ó lá maior o ré é o quarto grau e o mi é o quinto grau beleza então a gente pode usar essas ideias aí com esses baixos né criando frases solos por aí vai então agora eu vou usar essas ideias aqui de intervalo de escala na horizontal e fazer uma introdução e fazer uma introdução agora eu vou criar um arranjo uma introdução para outra música usando essa mesma ideia meu bem querer meu bem querer é segredo é sagrado está sacramentado em meu coração meu bem querer pela emoção a ideia é essa vocês aplicarem isso aqui dentro das músicas né usando a harmonia aquela coisa e tal E se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto Eu tenho um curso completo Que está nesse mês de novembro Na Black Fighter Por um super desconto Fica aqui no link abaixo Para você conhecer e saber mais Agora outra ideia aqui Bem importante para vocês entenderem Eu vou criar aqui um solinho Saindo da terça do acorde Uma frase Dó sustenido Ré e Mi Saí da terça e parei na quinta Olha que interessante Eu tenho que conhecer a harmonia Para vocês criarem arranjos Tem que conhecer a harmonia Tem que conhecer intervalos Formação de acorde Tudo isso você aprende no curso de harmonia Vamos lá Então eu fiz aqui uma frase Dó sustenido Ré e Mi Agora vou para o acorde de Ré Vou sair da terça do acorde de Ré Fá sustenido Sol sustenido E Lá Parei na quinta Então olha que interessante Vou pegar essa frase Colocar em intervalos Olha que coisa linda A mesma coisa em Ré É para... 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 Beleza? Então, crie em frases, no tom gelar, crie em introduções, aplique essas ideias, ok? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo, de comentar, né? Se tiver alguma dúvida, com certeza eu vou responder, comente aqui, ok? E não se esqueça também do curso completo de harmonia, onde você vai aprender isso aqui e muito mais, tá? Aproveite agora a Black Fighter em novembro, estamos com super desconto, tá? O curso já é barato, ficou mais barato ainda, ok? Você vai aprender harmonia, dedilhados, batidas, ideias de intervalos, né? Colocar a nota da melodia na ponta, reharmonização, 251, inversões, empréstimo modal, Tudo isso passo a passo em mais de 120 aulas, tá? Em vídeo, mais PDF e suporte, ok? Então, quer saber mais? Quer começar a estudar agora? Clica aqui no link abaixo, beleza? Aproveite a Black Fighter, ou também você pode me chamar no WhatsApp Eu vou deixar aqui o meu número para vocês falarem direto comigo, ok? Aquele abraço, até a próxima aula Não se esqueça que essa foi a quarta dica Que a gente está no tom de Lá, eu já passei no tom de Ré No tom de Sol e no tom de Dó, tá? Então, assiste aqui no canal todas as aulas, ok? Bons estudos!